Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Desembarcador Frederico 37 e aproveite. Pessoal, a gente vai falar aqui do programa Primeiro Afeto. A Ana Carolina, secretária de saúde, vai falar aqui pra gente. Ana, fala pra gente o que é esse projeto que atende gestantes dos bairros. Bom, Primeiro Afeto foi um programa idealizado por várias mãos, né? O pessoal da atenção básica tem parceria com o Unipam, com a Mames Consultoria. O nome foi graciosamente dado pela nossa primeira dama, Ludmila, também faz parte do programa. Então, o Primeiro Afeto tem várias etapas. Uma delas é a entrega de kits para as gestantes que participam de todos os cursos de gestante, de todas as consultas de pré-natal na unidade de saúde. Então, mesmo que a gestante, às vezes, faça pré-natal de forma particular, ela tem condição de fazer compartilhado com o PSF pra ganhar o kit. Então, precisa participar pra gente vincular mesmo esse atendimento das gestantes ao UBS. Então, o kit vem a banheirinha, fraldas de todos os tamanhos, pomada, lenço umedecido, toalha, coelho, roupinhas. Então, é um kit bem completo pra ajudar aí as mamães. E a segunda etapa, em parceria com o Unipam e a Mames, é a visita pós-gestação, né? A hora que a mãe ganha o bebê, pras dificuldades de alimentação, dificuldades em cuidados com o bebê. Então, inseriu aí toda essa parte de cuidados com a gestante e com o RN até os 40 dias de vida do bebezinho. Agora, a gestante, né? Tem um tempo mínimo de gestação pra ela entrar no programa? Como que ela pode fazer? Desde o primeiro dia, né? Que faz o exame aí, o beta-gancg, o teste de farmácia, que ela identificou a gestação, ela já começa o acompanhamento. Então, é toda a gestação. A gente fala primeiro trimestre, segundo e terceiro. Tem os exames, tem as consultas que precisam fazer pra acompanhar todo o bebê ali. E se ela participa de tudo, independente de quando ela descobriu, né? Se ela participa dessas consultas e dos cursos de gestantes, ao final da gestação, quando ela vai, a pressa a ganhar o bebê ali, ela é presenteada com o kit da gestante e insere ela pra visita depois que ela ganha o bebê também, de toda a equipe preparada, do pessoal da consultoria e dos alunos do Unipam. E muitas famílias também não têm condição de pagar um pré-natal, né? E a importância desse serviço ser oferecido no postinho de saúde dos bairros, né? Justamente. Totalmente grátis. Todos os exames de sangue grátis, que os exames de sangue da gestante são muitos e precisa ser feito, precisa ser acompanhado. Consultas odontológicas também pra gestante, que é dentro da cartilha do pré-natal. Então, tudo acompanhado aí. Se você tiver gestante ainda, não faz seu pré-natal na atenção básica. Procura sua unidade de saúde. E ao final aí, nós estamos presenteando as gestantes.